Salve galera amigo, eu sou o Wellington. E eu sou o Joel. Recentemente a gente trouxe um vídeo lá do canal do Você Sabia? Eu acho que foi a primeira vez que a gente reagiu a um vídeo do canal deles. Eles tem bastante vídeo, né? Tem muito vídeo que eu nunca assisti do canal do Você Sabia? Como sempre, eles mantêm uma frequência sempre postando há muito tempo, né? O link do vídeo original, ó, o vídeo que a gente vai assistir quer dizer, é... 6 piores punições da história, cara. Tá, veremos. É, bora ver aí. O link do vídeo original vai estar na descrição. Não se esqueça de ir lá no canal dele, se inscrever. Segue a gente na roxinha, presteja no like, e segue no Instagram. E bora ver que eu tô curioso, cara. Pra ver que tipo de punição, de onde eles tiraram isso. E bora lá. Play. De ser criado a cadeia ou os presídios, existiam outras formas de punir Isso é bem antigo, né? Para isso eram criados terríveis mecanismos de tortura que causavam dor, sofrimento e até mesmo fim. E hoje então iremos conhecer as piores punições da história da humanidade. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito e como de costume vai deixando logo o seu joinha. E agora, vamos para o vídeo. Cadê? Puxa a vinheta. Pô, era classe, né? Tipo, marcou muito. Chamado de berço ou cadeira de Judas, essa cruel técnica de tortura é considerada meio que a prima distante do empalamento. E o empalamento, ou empalação, pra quem não sabe, era um método usado por Vlad, o empalador, príncipe da Valáquia, que governou a região durante o século XV. Pô, loucura, né? Era colocada uma lança fiada fixada no chão e a vítima era colocada em cima dela, até virar um espírito humano. Caralho. E aí o que começa de baixo vai atravessando todos os órgãos até chegar aqui no peito. Feita de uma maneira lenta e dolorosa. É o empalamento. Agora a gente vai falar do berço de Judas, que é tipo uma evolução desse método. Já no berço de Judas, as vítimas eram... Eles acharam fraco, né? É. Isso aqui tá leve demais. Bora piorar, bora piorar. Obrigadas a sentar em cima de pirâmides de madeira, bem pontudas. E pra ajudar a arregaçar tudo, eram pesos nas suas pernas. Ou seja, forçando você a ser dividido ao meio. E com isso, então, a crueldade da porra, viu? A crueldade da porra, viu? Ou sei lá, né? Ia se abrindo lentamente de baixo pra cima. Sem contar também a quantidade de infecção e doenças que estavam ali naquele berço de Judas. Pois não era higienizado de forma alguma. É claro que não. Ah, o cara ia morrer. É um lugar pra tortura e o cara vai morrer. O balcão da tortura era basicamente uma mesa de madeira com cordas que prendia os pés e as mãos da vida nas pontas e que através de um mecanismo com rodinha e maçaneta ia puxando... É tipo aqueles que a gente vê dos cavalos em filmes que amarram as mãos, os pés e tal no cavalo e o cavalo puxa. Nesse mesmo tique. Caraca, mano. Que loucura. Uma pessoa até ela não aguentar mais. Além disso, no final da década de média, a mesa meio que ganhou uma versão 2.0 com espinhos de ferro que penetravam nas costas da vítima. Caraca! Arrancar os braços e pernas? Toma um espetinho aí também, vai. E esse método de tortura chegou a ser considerado um dos mais dolorosos de toda a cultura medieval. E na maioria das vezes, esse instrumento era utilizado para fazer as pessoas confessarem. Os criminosos confessarem seus crimes. Mas depois eu ia confessar. Isso aí é bizarro. Isso é muito bizarro. Mostra na série Vikings. Na quarta temporada, é mostrado um instrumento de tortura chamado de águia de sangue. Esse ritual era tão sangrento que até hoje, muitos historiadores debatem se ele realmente existiu ou se foi apenas histórias inventadas ao longo dos anos. E segundo as histórias, eram os guerreiros nórdicos que utilizavam desse método. Tá, mas como funcionava essa águia de sangue? Primeiro, as costas da vítima eram cortadas para expor a coluna vertebral. só isso já é uma tortura, né? Parece um brutality do Mortal Kombat. Aí depois pegava os testes e pegava para fora, deixando tipo como se fossem asas, tá ligado? Fora do corpo, assim. E para finalizar, os pulmões eram retirados, tudo isso com a pessoa ainda viva. Até depois não aguentar mais, né? Ai, não tá bom não tirar aqui a coluna, tirar a estela, tirar pulmão? Joga um pouquinho de salzinho, né? Sal grosso. Tchá! Acho que era assim, saco de sal. Tchá! Eu acho que o cara nem ia sentir nada. Não, aquela tela... Já tá num nível, né? Já tá num nível. Às vezes até alivia um pouquinho. Anestesia, a raiz. Não é? Uma dor diferente, né? É, sentiu uma dor diferente. Quando você, por exemplo, vai cortar alguma coisa, você morde o dedo. Sim, sim, sim. E segundo as tradições, enquanto tudo isso acontecia, a vítima não podia gritar de jeito nenhum. Porque, segundo as crenças, se ela gritasse, se ela demonstrasse ali fraqueza, ela não poderia entrar em Valhalla. Porém, galera, como essa prática era tão pesada, não se sabe ao certo se eles faziam realmente isso. É capaz que sim, um, dois, três... Isso é um problema para a pessoa ficar viva até terminar o bagulho, né? Mas, segundo muitos historiadores, essa prática realmente aconteceu. E ficou conhecida como a águia de sangue. Mas, antes de falar do próximo tema, vocês conhecem a Blaze, né? Um site apenas para maiores de 18 anos. Está na descrição do link do vídeo original lá, se você tiver esse processo. Eu não vou aguentar. Depois disso, chega, já está bom. Já dá para fazer um churrasco, já dá para comprar o gado do Daniel. Lembrando que aqui a gente só está mostrando um exemplo para você. Então, se você for jogar, coloque um dinheiro que não vai te atrapalhar, que não vai te fazer falta, que você iria gastar com qualquer outra coisa. Beleza. Isso daqui é entretenimento, não seja um vacilão. Ah, tá. Voltou, voltou. Isso não. O Kill Howling é uma poluição usada principalmente por marinheiros holandeses e franceses da época de 1500. E a tortura era tão brava que muitas vezes a vítima não resistia. Nessa tortura, a vítima era pendurada do lado de fora do navio com uma corda e era rapidamente puxada para baixo, fazendo o corpo dela esfregar pelo casco. Sabe o que fazia isso? Uma pele, barba negra. É, isso também. Como ele fazia? para machucar a galera, né? E apesar da ficção, existem relatos que isso realmente aconteceu na vida real. E como já falamos, poderia ser bastante fatal. Pois além do navio ser de madeira gigante, né? E debaixo d'água, ali no carro... Mas é, mano, era lotado. Cheio de creca, de crosta, de crustáceos, cracas que são duras, feito pedra. E cortam, hein? E a tortura, enquanto a vítima se afogava, ainda ficava com o corpo todo rasgado e com água salgada batendo em cima. Nossa, que triste. Não, mano, se você segurar a respiração... Tu é doido, mano. Puxa daqui, puxa de lá. Transformando a pessoa num verdadeiro esfregão. Esmaga-cabeças. O esmagamentes, ou esmaga-cabeças, foi um terrível método de tortura usado durante a Inquisição Espanhola. E o instrumento, galera, era bem simples, só que muito doentio. Nossa. como o próprio nome diz, a pessoa colocava a cabeça... Cabeça ali esmagando, né? Devagarinho. Nossa. Até apertar a cabeça, esmagar, ou sei lá. O torturador só precisaria apertar o parafuso para assim comprimir a cabeça... E as mãos presas ali, ó. O suficiente para quebrar os dentes, a mandíbula e fazer até mesmo os olhos saltarem. Dos ratos. Ah, dos ratos. Ah, dos ratos. Até loucura, né? Isso é bizarro. Isso é normal, a gente vê em filme. Não é só em Game of Thrones, não, tem em filme também. Inclusive, esse método também já apareceu em vários filmes. É. Como, por exemplo, Veloz e Furioso 2. Veloz e Furioso. É o mais veloz e mais furioso. O cara pega o rato, começa a esquentar o balde, daí o rato fica desesperado e mora na barriga do cara. E era basicamente isso que era feito. Colocava vários ratos na barriga da pessoa e colocava um balde em cima. O balde era aquecido e os ratos ficavam desesperados. Às vezes mordia o balde e às vezes mordia a barriga da vítima. E dependendo da quantidade de tempo que o rato ficaria ali, ele poderia até mesmo criar um caminho pelo seu corpo pra sair dali. E aí, o que você achou dessas torturas? Deixa nos comentários. Eu não achei legal não, cara. Eu achei que torturaram as outras torturas que não apareceram nesse vídeo. Inclusive, tem uma conhecida como Touro de Bronze que em breve vai sair um vídeo especialmente sobre ela. Eu acho que saiu. Eu vi a Thumb. Eu vi a Thumb. Eu vi a Thumb. Quero uma parte 2. Madame de Ferro, eu já ouvi falar. Nós vamos ficando por aqui, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau! Pô, antigamente o bagulho era doido, né? Não tinha... Pichado demais, cara. Não tinha esse negócio. Dependendo do... do que o cara... Às vezes... Eu não sei o que às vezes acontecia também do cara só jogar ali por... por... por rixa, tá ligado? É, tipo ser inocente, tá ligado? É, o cara ser inocente... Tem questão dos julgamentos na idade média, né? Enfim, cara. Que loucura, mano. Que loucura. O cara sofria, eu vou te falar, cara. Não, já pensou, mano. Cada um mais pesado do que o outro. Uma coisa é tu ser, tipo... sei lá... enforcado, vamos dizer assim... Eu acho que é menos mal, né? É, porque é rápido, né? Verdade. Agora tu ser cortado. Esticado, tá ligado? Nossa senhora. Deve ser horrível. Sente a dor por cada segundo ali. E isso que eu tava falando. O do cavalo é menos pior, porque o cavalo arranca logo de uma vez. Pá, ali o cara vai esticando devagarzinho. Devagarzinho. Ai, cara... Porra, tu é doido, mano. Que loucura. Carmonia só de pensar. Cê tá doido. É, tu fala isso, tu já imagina o corpo estralando todinho, tá ligado? É, não. Cara, mas dá hora o vídeo se você gostou, já sabe. Se inscreve no canal e ativa o seu like, comenta para você para a gente reagir. Tamo junto, é nóis. E tchau, tchau. Tchau, tchau.